Lucy, seja bem-vinda! Quanto tempo! Obrigada! Que bom ter você! Tem também, que bom, que bom! Então, ótimo, você chegou na hora que nós íamos começar, tá? Tá! Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês, né, antes da gente começar mesmo a introdução aí do segundo capítulo do livro Nascido para Vencer, é um curso para terapeutas, tá, chamado Resistências e Intervenções. Eu tenho uma turma de supervisão, de terapeutas que estão comigo em supervisão, e eu percebi que algumas questões são bem importantes na clínica, que é o manejo das resistências, e às vezes algum terapeuta sai cansado da sessão, sai exausto daquela sessão, e na verdade essa exaustão, ela vem de uma, de uma luta, uma luta contra a resistência daquele cliente, e não na compreensão e no acolhimento dela. Então, eu vou ler esse curso, eles são três módulos, tá? Três encontros, das 19 às 21 horas, quer dizer, são seis encontros, né, divididos em três módulos, para nós tratarmos desse assunto da resistência com o olhar da análise transacional, e pautado aí na teoria da análise transacional centrada na pessoa, tá? O valor dos módulos é 180 por módulo, então se você é terapeuta e quer participar conosco dessa turma, bem, nós temos já 12 inscritos, e vai ser uma alegria compartilhar com vocês o conhecimento que eu tenho, tá, de análise transacional centrada na pessoa, voltada para o tema de resistências, tá bom? E agora a gente dá início, né, o segundo capítulo do livro, Enquanto Passado Não Pude, eu tô fazendo reforma aqui no espaço, tô reformulando várias coisas, né, tem uma sala agora para alugar, para outros terapeutas que queiram alugar aqui o Espaço Mente Criativa também, para fazer seus atendimentos, a sala tá disponível para aluguel já, né, hoje ela ficou pronta. Estou esperando chegar uns quadros aí, umas gravuras que eu encomendei de Natal, do Rio Grande do Norte, com um gravurista de lá, chamado Jefferson, um artista bárbara, esperando chegar essas gravuras para fixar ali na parede, vai ficar tudo bem bonito. Então, olha só, para a gente introduzir, esse segundo capítulo, ele vai tratar de dizer para nós como é a teoria da personalidade, a teoria da personalidade da análise transacional. Quem aqui pode me dizer a personalidade? Quem aqui arrisca a dizer o que é a personalidade de uma pessoa? Quem pode contribuir conosco hoje, dizendo o que é a personalidade de uma pessoa? Pode usar o áudio, pode usar a área de texto, o que é a personalidade? Se quiser pesquisar no Google também, para se inteirar do que é a personalidade, vou dar uns três minutinhos aí, tá? Para vocês se refletirem e contribuírem com o nosso grupo de estudo. O que é personalidade, hein? O Zimeire tem uma sugestão de personalidade, que seja personalidade. Olha, sem pesquisar, né, personalidade é o jeito da pessoa ser, né? Eu tenho essa personalidade, eu sou assim. É um jeito dela ser, um jeito de uma pessoa ser. Isso, ok, ok. Jusceline, Daniel, Sueli, a gente está estudando sobre personalidade, tá? O que é personalidade? Eu joguei essa pergunta. O que é personalidade? Daniel, Jusceline, o que é personalidade para vocês? Sueli e Fornã. A Rosemary diz que a personalidade é o jeito da pessoa ser. Ah, eu dei dois minutinhos também para quem quiser fazer uma pesquisa no Google, pode fazer também uma pesquisa no Google, para trazer informações sobre o que é personalidade. Tá, aqui fala que é a característica marcante de uma pessoa. Agora, que característica marcante? Deriva do quê, eu acho? Minha personalidade é marcante porque eu venho de uma família, eu sou filha de um italiano, neta de um espanhol, então eu tenho comigo esse sangue de falar muito alto, esse jeito que vem deles, né? Mas aquela coisa que meu pai me ensinou de falar a verdade, de querer o bem da outra pessoa, de ajudar, de, de repente, alguém precisar de mim, eu estou lá, né? São os meus valores, as minhas crenças, o que eu sou, é, acho que, é meu jeito de ser, minha personalidade, eu acho. Tudo bem, vamos ver. Ok, então, personalidade, né? Você faz uma pesquisa ali e coloca que é uma característica marcante, né? De uma pessoa, né? E aí você fala assim, eu sou filha de italianos, então... Isso, isso é marcante. Isso é marcante, eu falo com as mãos, eu falo alto, eu gesto... Eu falo, falo alto, eu falo com o corpo. Isso, sou amiga, né? Sou ali presente, sou... Gosto de reunião, eu gosto de reunião, eu gosto de reunião. Gosto de estar com pessoas. Mas tem aquele lado espanhol do meu avô que é bravo, que é, sabe? Sim. Também. Então, também é brava e também é... Também tem um lado espanhol. Lebra, seja bem-vinda. Então, a característica da personalidade da Sueli é tudo isso, tá? É tudo isso e tem muito mais, tá? O Daniel escreveu aqui na área de texto que personalidade é qualidade ou situação de uma pessoa. sim, é uma qualidade... Pode ser os atributos que ela tem de qualidades, né? E ela vai se forjando naquela situação, naquela relação que ela estabelece com o ambiente, ela vai sendo moldada, tá? Tem um livro muito bacana, vou pegar aqui para dar uma ideia para vocês. Existem muitas, muitas... Oi, Jússi, pode falar. Pode falar, pode abrir o áudio e falar. Eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui. Bom, para mim, é... O que define a personalidade de uma pessoa é a forma dela pensar, dela agir, e geralmente vem agregada, realmente, a como a gente foi criada, né? Muitas vezes. O modo de criação vai influenciar muito na personalidade. Sim, Jússi. Sim, sim, a educação vai influenciar muito na personalidade, tá? Muito bom, muito boa a sua contribuição. Olha só. Existem muitas teorias que vão descobrir aí o efeito da personalidade. Então, a psicanálise vai olhar a personalidade de uma pessoa de uma maneira, né? O jeito da pessoa ser de uma maneira. A gestalt vai olhar aquela pessoa, aquele indivíduo, de uma outra maneira. A psicologia sócio-histórica vai olhar o indivíduo de uma outra maneira. E a análise transacional, ela olha para a personalidade de uma pessoa também de uma maneira distinta, tá? Para quem gosta de estudar sobre personalidade, este livro é fabuloso, tá? Teorias da personalidade. Aqui tem várias teorias. É um livro bastante científico, tem várias citações. E para quem gosta, né, de estudar sobre personalidade, todas as teorias que já discorreram a respeito de personalidade estão aqui, dentro desse livro, tá? E a personalidade para a análise transacional, ela é dividida em três etapas. É como se três, três partes diferentes existissem dentro de uma única pessoa. Então, nós somos três ao mesmo tempo, tá? Como é, como chega isso aí para vocês, ser três ao mesmo tempo? Tudo bem para vocês? Ser três ao mesmo tempo? Vou entrar na clínica da loucura, né? Ser três ao mesmo tempo? Para a gente perceber que nós somos três ao mesmo tempo, o Eric e o Berne, eu vou propor para vocês agora um exercício, para a gente ir fazendo, para nós irmos nos percebendo também nesses três estados do ego, tá? A nossa personalidade, ela vai sendo moldada durante a infância, conforme a gente vai estabelecendo relações com o ambiente, com os nossos pais, com os cuidadores, com o clima, com a cultura, tá? Com a escola. Então, essa personalidade, esse modo de ser, como bem disse a Júcia, a Sueli, a Roseli, né, e o Daniel, esse modo de ser, ele vai sendo moldado à infância, tá? E para análise transacional, a infância também é muito importante. Porque é na infância que a gente determina esses três estados do ego, e depois nós vamos oscilando nesses estados, conforme nós vamos vivendo. Nós vamos oscilando nesses estados, porque fica impregnado em nós, um modo de ser e um modo de se relacionar. A gente só vai repetindo esse modo de ser, até que a gente atualize ele, até que a gente melhore esse modo de ser, tá? Bom, para a gente estudar a primeira parte desse estado, dessa personalidade, que o Eric Berns chama de estado pai, a nossa, a personalidade na visão da análise transacional é dividida em três. Estado pai, estado adulto e estado criança, tá? Todos eles serão representados pela letra maiúscula, P, A e C maiúsculo. Sempre que vocês verem na literatura de análise transacional, vai estar pai, adulto e criança com C maiúsculo, nós estaremos falando de estado de personalidade. Quando estiver em letra minúscula, estará sendo falado, ou sendo citado, um pai real, a figura parental, um adulto real e uma criança real, tá? Importante que isso fique claro para vocês. Agora, vamos pensar assim, ó, esse é um exercício para a gente fazer agora, tá? Vocês vão pensar numa coisa que você faz, hoje em dia, e que você copiou dos seus pais, ou do seu pai, ou da sua mãe, e que talvez repita essa ação do seu pai e da sua mãe com a sua esposa, com os seus filhos, com os amigos ou com os companheiros de trabalho. Então, eu quero que vocês tragam para mim dois exemplos daquilo que você copiou do seu pai ou da sua mãe e que você repete esse modo de comportamento dos seus pais, hoje em dia, com as pessoas na sua relação. Vou dar para vocês cinco minutos Vou dar para vocês, então, cinco minutinhos para vocês pensarem em algum comportamento ou atitude que vocês tenham, que é uma cópia do seu pai ou da sua mãe e que você repete aí com seus filhos, amigos e companheiros de trabalho, tá? Regina, seja bem-vinda. Nós estamos numa atividade, vou repetir. Nós temos cinco minutos agora para a gente pensar num comportamento que nós temos hoje e que foi copiado do nosso pai e da nossa mãe, tá? E que a gente repete esse comportamento com esposo, esposa, namorado, namorado, filhos, amigos ou companheiros de trabalho. Tá? Cinco minutos para depois a gente compartilhar. Nós estamos falando sobre personalidade e a personalidade voltada para análise transacional. Estamos começando o estado do pai. Vamos pensar. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não vem nada na mente, Daniel. Tá tudo bem se não vem nada na mente, viu? Tchau. 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 Pronto? Tchau. 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 mas bem mais. Certo, certo. Isso eu percebi há algum tempo. Acho que eu já mudei, mas isso eu peguei muito da minha mãe. Já mudou, mas já percebeu que isso era algo que você copiou da mãe. Sim. Ok, ok. Perfeito, perfeito. Obrigada pelo exemplo. Perfeito. Mais alguém? Está me ouvindo, William? Sim, perfeito, perfeitamente. Foi um pouco difícil de... A gente acha que tem... Eu sempre achei que eu tenho personalidade forte. E essa personalidade forte, tanto meu pai como minha mãe têm personalidade forte. E assim, é um comportamento que eu repito é de ser muito prestativa com as pessoas. De se oferecer, de querer ser... de se ajudar as pessoas. Tanto meu pai como minha mãe sempre fizeram isso. Dá mais do que a pessoa pediu. A pessoa nem pediu, a gente vai lá e se oferece. Isso eu tenho melhorado muito depois das constelações. Certo, certo. Mas assim, personalidade do meu pai, que eu sempre tenho como bandeira, falar a verdade, ser honesto. E a minha mãe já é assim. Eu falo, nossa, minha mãe não está falando a verdade. E ela jura que está falando a verdade para outra pessoa, ela fala a verdade que convém. Então, hoje eu lido melhor com isso, né? É algo que é difícil para ela. Mas isso me revoltava muito. E aí eu peguei a aversão, eu sempre tive a aversão a quem mente. Seu pai tinha a aversão a quem mentir? Eu acredito que sim. Você acredita que sim? Acredito que sim, porque minha mãe mente. Certo, seu pai tinha a aversão às mentiras da sua mãe? Não, eu nunca entrei em detalhe com isso. Ele não falava assim, eu percebi que minha mãe mente. Ele nunca falou assim, sua mãe está mentindo. Certo. Ele nunca deixou isso claro. Mas ele nunca gostou de quem mente. Ele falava assim, quem mente rouba. Isso, isso. Quem mente rouba. Então... E aí eu passo isso para minha filha. E minha filha tem momentos que ela faltou com a verdade. Eu falei, ó, acabou a confiança. Depois eu vou lá e reconstruo, né? Mas assim, isso tem me incomodado. Ok, ok, ok. Então, veja, você aprendeu um comportamento com o seu pai, né? De falar a verdade e também de não gostar, não tolerar quem mente, né? Então, assim, quem mente, para você, você tem tolerância baixa com esse comportamento das pessoas, né? Ok, isso também foi um aprendizado importante, uma imitação, tá? Imitação do que o papai fazia. É um bom exemplo. Obrigado, Rosimei. Obrigada. Mas alguém, Sueli Furlan, Jusceline... Não, hoje eu tenho consciência, né? De que eu devo ter sido muito rude com o meu filho. Porque eu repeti a... Abra a mesa com que eu fui criada, né? Quer dizer, a gente... Então, hoje eu acho que eu... Devo ter exagerado um pouco. Porque também em mim foi exagerado, sabe? Às vezes a gente apanhava sem motivo. Agressão. Agressão, né? Apanhava. Eu lembro que eu quebrava alguma coisa em casa e parecia um troço. Eu que tinha que quebrar tudo. Entendeu? E eu... E eu... E eu levava. Mas, assim, muito brava mesmo eu fui em relação à educação. Em relação a quebrar as coisas, eu não repeti. Porque meu filho chegou a quebrar uma peça que eu gostava muito. E a hora que ele quebrou, ele ficou assim com aquela mãe brava que ele tinha, né? Como que fosse... Agora sim, agora eu apanho. E eu lembrei de quando eu era pequena que eu apanhei. por conta de quebrar uma coisa sem ter querido quebrar, né? Você vai lá e... Você quebra. Não foi isso. Foi um acidente. Eu virei e falei pra ele, tudo bem, filho? Foi um acidente. A mama sabe que foi um acidente. Né? Quer dizer... Então, eu tive isso. E outra coisa que eu sempre escutei meu pai falar que eu continuo... É sempre assim. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Então, meu pai conta histórias de que ele precisava... Quando ele podia ajudar, ele ajudava. E sempre ajudou todo mundo. Então, às vezes, eu falo assim... Puxa vida, mas... Eu podia fazer de menos. Eu preciso fazer por mim, né? Então, eu me vejo, às vezes, eu me vejo fazendo isso, né? E eu lembro dele também. Mas se eu posso ajudar, por que eu não vou? Então, isso eu repito. E tem essa questão de autoritarismo com o filho e o jeito de falar muito grosso, muito... Sabe? Com o filho. Com o filho. Quantas pessoas? Não. Eu não falo com você assim. Eu não falo mesmo, não. Não falo assim. Né? Então... Mas é isso. Ok, ok. Olha só. Mais um exemplo aí de imitação. Daquilo que a gente imitou dos nossos pais, tá? De um comportamento. Jússi... Jússi, Lene e Débora querem compartilhar alguma coisa? Algum... Algum comportamento aí? Algum aplicativo de modo operante que vocês baixaram aí dos seus pais? Eu acho que o meu foi o fato de, assim... Sempre dar conta sozinha, sem ter que esperar muito dos outros, né? O meu pai é muito assim, né? Tipo... Ah, não. Eu vou lá e faço. Não adianta ficar esperando que os outros vão me ajudar. Ou que os outros vão esperar. Que, ai, né? Que eles vão olhar pra mim. Eu vou lá e faço. Então, eu acho que fui por muito tempo, assim... Muito autônomo. É. Tanto que, às vezes, o meu esposo até falar... Então, tá, Super Débora. Super Débora vai fazer. Então, ok. A Super Débora faz e a gente... Qualquer coisa, a gente tá aqui. Mas sempre tem essa. Então, eu acho que isso... E talvez a lealdade um pouco ao trabalho. Talvez esses dois tenha sido o meu aplicativo dos meus pais, assim... Principalmente do meu pai. A minha mãe, o pouco que eu vou falar com ela... Eu penso que ela era uma pessoa muito simples, assim... Muito diferente do que eu sou. Talvez eu tenha utilizado mais o modo operante da minha avó. Esse modo mais... Mais atropelando, assim, né? Mais patrola. É a vó paterna? A vó materna, é. A vó materna. A vó materna. De patrolar mesmo. De chegar a mandar. E as coisas se organizarem do jeito que eu quero que organize. Sim. Então, eu acho, desses dois modos, assim... Foram os meus aplicativos, eu acho. Perfeito. Perfeito. Ótimo exemplo, né? Ótimo exemplo. Jússi? Então, o meu... Que agora, olhando todo mundo falar, é um pouquinho de cada um. Mas o que eu tô tentando me policiar é o tom de voz. Porque meu pai falava quase gritando. Falava o que vinha na cabeça. Você me conhece um pouquinho, então você sabe que... A gente trabalhou junto. Nunca vi você alterando o tom. Sempre esse tom aí, ó. Não, é do carro. Mas eu nunca vi você nervosa, cara. A gente trabalhou uns quatro anos juntos. É. Mas de um tempo pra cá, eu tô me policiando. Porque eu vi que tem hora que eu exalto. Eu começo a falar. Ah, eu não percebo a hora que eu altero a minha voz. Isso acontece... Essa alteração acontece mais no núcleo familiar? Porque no serviço... Não, às vezes até no serviço. Quando eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô explicando uma coisa pra um e tô prestando atenção em outra coisa. Tá. Então, assim, às vezes é por questão de foco. Mas eu tô corrigindo isso. E eu percebi por causa de um áudio que eu mandei de orientação. Eu tava conversando com uma colega. E eu resolvi ouvir o áudio. Por questão que eu achei que tava faltando alguma coisa. Quando eu ouvi o áudio, eu deletei. Porque eu percebi que parecia que eu estava brigando com a pessoa. E não era. Entendeu? Aí eu peguei, depois disso, eu comecei a me policiar. Certo. E meu pai sempre falou assim. Seu pai? Meu pai tava gritando. Seu pai. Ele com uma voz, um tom grosso, bem alto. Um tom de voz bem... Bem alto, né? E então ele já falava daquele jeito. E aí eu percebi que eu puxei muito isso dele. Ok. O meu nome é corrigível. Certo. Acho que se tá causando problemas, é bom atualizar o aplicativo, né? Não é? Maravilha. Ótimo. Excelente. É muito bom todos os exemplos que nós trouxemos, que vocês trouxeram. Por quê? Porque é exatamente assim que funciona a estrutura pai. A gente baixa os aplicativos que a gente vê os nossos pais usando, enquanto a gente é criança. A gente vai fazendo o download pra nós também. Então a gente baixa. A gente baixa através de imitação. Então a gente observa fazendo, a gente repete aquele comportamento. Ou a gente baixa por um mandato. Faça assim. Seja assim. Haja assim. Como disse bem a Rosimeire. O pai dela dizia, quem rouba, quem mente também rouba. Então não roube. Não minta. Não minta. Então assim, é um mandato. É uma ordem. Não seja esse tipo de pessoa. Então esse estado pai, ele vai ser constituído de todas essas memórias que a gente teve ali, junto dessas figuras de autoridade que nós tivemos, que nós vivemos junto com elas. E também, junto com todos os mandatos e as ordens que vão formar o que na psicanálise a gente chamaria de super ego. Aqui, na análise transacional, a gente chama de estado pai. Que é aquela informação de regras, de normas, de valores. Como a gente deve se comportar na escola. Como a gente deve se comportar com as pessoas mais velhas. Como a gente deve se comportar num relacionamento amoroso. Como a gente deve se comportar no serviço. Então os modos, as regras, as leis e os valores também fazem parte do estado de ego chamado pai. Agora, eu quero propor um outro exercício com vocês. Vocês vão pensar em três adultos marcantes positivamente para você na infância. E três adultos marcantes negativamente para você na infância. Eu vou dar, acho que um minutinho, dois minutos no máximo. Obrigado. 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 Não tem, Sueli? Sim Não lembro Não lembro De adultos positivamente ou negativamente? Quando eu criança Eu não sei se não era permitido a gente achar alguém chato Ou alguém ruim Não era permitido Agora depois quando eu cresci um pouquinho Sim, aí eu vi o marido da prima da minha mãe Que era muito chato Porque ele bebia muito Então é negativo Era uma pessoa que Agora, por exemplo Meu avô, meu avô era muito bravo Mas eu não coloco ele como negativo Porque é meu avô Eu pensei nisso Mas realmente Meu avô era muito bravo E eu fui uma das únicas Uma das netas Das únicas Três apanharam dele E eu fui uma das Entendeu? Certo Porque eu xinguei minha prima Estava certo ele Certo Então perceba Se esse comportamento de também agredir e bater Você não herdou Em algum momento você copiou esse modo operante De exagerar o tom da violência De partir para uma violência Porque você traz ele na cabeça Ele que vem Essa imagem que vem Fica na dúvida E tal Mas então a gente Para tirar a prova dos novos A gente fala assim Observa então Essa característica Se em algum momento Você também exagerou o tom Sim Então talvez seja esse também Uma Um aplicativo que você baixou do avô E que você pode fazer uma atualização desse aplicativo E você olha assim Bom, como eu posso atualizar isso? O que seria mais adequado hoje? No momento presente? E como é que esse aplicativo Ele começa a funcionar em mim? O que é que desperta esse aplicativo De exagerar o tom Tá? Para falar com as pessoas Por exemplo Eu Quando eu estou muito cansado Por exemplo Às vezes eu fiz o plantão E aí eu não dormi E aí Vim para a clínica Atendi a tarde inteira E aí cinco horas eu vou buscar a Laís Meu nível de tolerância com a Laís é zero Zero Então eu sei Que se eu não descanso O meu nível de tolerância é zero O que eu posso fazer hoje Para evitar que esse aplicativo Entre em ação Com a Laís? Descansar Então eu não me permito Não tirar um cochilo Não descansar Ou não deitar Pelo menos uma hora Uma hora e meia Mesmo que eu saiba Que o dia vai ser corrido Então eu me Eu me obrigo A me retirar Para um repouso Tá? Então essa foi a minha estratégia Para que o meu limiar De tolerância Com uma criança Que é só uma criança Aumente Tá? Então o meu cansaço Ativa o meu jeito ogro Que eu aprendi com o meu pai Então a gente também Ao observar esses aplicativos Essas pessoas Das quais a gente baixou Aplicativos Tanto os positivos Quanto os negativos A gente pode ir mudando E atualizando também Bom? Então agora que vocês pegaram Essas três pessoas De pontos positivos e negativos Coloca do lado Aquele comportamento negativo Que houve com você E depois que colocar do lado Esse comportamento negativo Que aconteceu com você Observe assim Em algum momento Você já utilizou esse recurso Com outras pessoas Talvez com crianças Talvez com namorados Talvez com amigos E ao observar Que você já utilizou Esse mesmo comportamento Você coloca então Modos de atualização O que é que você pode fazer Para observar melhor Este comportamento Especialmente Aquilo que ativa O aplicativo em você Então você vai observar Todo o seu dia Vai fazer uma revisão Daquele dia Daquele momento Que você teve Esse comportamento Para você compreender O que é que ativa Esse aplicativo Esse modo pai Que depois a gente vai ver Que é um pai crítico Lá mais para frente No livro Ela vai dizendo Vai caracterizando Esse pai agressivo Que é um pai crítico O que é que ativa Esse comportamento na gente Tá? No meu caso É o cansaço No meu caso É estar cansado Sem dormir E agora Isso vocês vão fazer Como tarefinha Para casa Tá? Fazer como momento De reflexão Vocês parem Ali um pouco Para refletir Um pouco mais Algo para vocês Agora A gente olha Para as três Pessoas Que foram marcantes Positivamente E o que é que Essas pessoas fizeram Para você Que foi tão positivo Qual foi o comportamento Que essas pessoas Fizeram que foi tão positivo E essas eu quero Que vocês compartilhem Conosco Vou falar, tá? Para não pensar muito Uma pessoa muito marcante Para mim Foi minha avó paterna Porque Por fim Ela sempre morou Mais perto da gente Era uma pessoa Sempre muito presente E uma pessoa Acessível Você não era aquela Aquela senhorinha Que está reclamando Da vida Aquelas coisas assim Ela sempre muito acessível E que ficava com os netos Contando histórias Assim, sabe? Sempre tinha Tomava tempo de qualidade Para os netos Com os netos Não era muito interessante Aí eu fui até Um pouquinho além Eu botei Irmãs da minha mãe Elas ficavam Numa disputa Tão gostosa Para cuidar da gente Então assim É muito gostoso Lembrar delas O quanto elas eram Pidadosas Assim, amorosas Com a gente Com todos os sobrinhos Porque a minha mãe Foi uma das primeiras Que casou E todas Casavam E tinham filho Muito cedo Então a gente Tinha tias Com Sei lá Cinco, seis anos Mais velha Que a gente só Mas um amor Assim Que era muito lindo Sabe? Então tinha assim De Eu nasci A tia tinha Doze anos Quando eu tinha Cinco Ela tinha lá Dezessete Mas com cuidado Que é uma coisa Assim Até hoje O amor por elas É imenso E muitas coisas Do meu pai E da minha mãe Que eles Eles davam Aquelas paradas De cuidar Assim De reunir a família E passear Meu pai ia pescar Mas ele pescava Com todo mundo Sabe? Ele chamava o tio A tia E sabe? Ia de Kombi Ia de Rural Willis Ia de caminhão Ia aquelas Sei lá Quinze, vinte pessoas Pro rio Sabe aquelas beiras De rio De família mesmo? De dar atenção De brincar Apesar do meu pai Ser aquele tipo Que bebia pra caramba Era pinga mesmo Mas esse final de semana Apesar de De bebê Era com todo mundo Junto Sabe? Então era aquele negócio De você falar Cara, tava com o pai Com a mãe Todo mundo junto Então é essa lembrança Muito boa Que eu tenho de tudo E agora Você tem Toda lembrança Do que fizeram Com você E que causaram Em você Essa boa impressão Que causaram Em você Esse Nossa, como eu sou querida Nossa, como eu sou amada Nossa, como, né Me querem bem Disputam Me disputam, né? Perceba se você Em algum momento Faz isso Com as crianças Do seu convívio Se você já fez isso Com os filhos Se você faz isso Com os sobrinhos É Eu percebo assim Que Eu fiz mais Com os meus sobrinhos Do que com os meus filhos Os meus filhos Eu Me percebi Né? Uns Sei lá Uns Seis E por fim Eu Igualava Meus filhos Com meus sobrinhos Eu tinha que dar presente Pra minha filha Eu tinha que dar igual Se eu com a minha sobrinha Ou seja Eu valorizava até mais As minhas sobrinhas Porque meus filhos Né? Eu cumpri Pra falar Opa Primeiro Meus filhos Né? E comecei a tomar Essa consciência Mas não temos Pra cá Mas é Igual Minhas tias Mas faz sentido Por isso Por isso que elas cuidavam Tanto da gente Eu acho que Eu acompanhei Sim 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 E faz muito sentido Pra você agradar Tanto os sobrinhos Porque você também Era sobrinha É Talvez você se sentiu Muito amada E querida Na posição E no papel De sobrinha Do que na posição E no papel De filha Né? Então assim Certamente O aplicativo Ele baixa Plenamente Não baixa Parte Ele baixa Pleno E a gente fala Ok Para sobrinhos É assim que a gente reage Para filhos A gente age assim Como o papai e mamãe Agiam comigo Então a gente E assim Eu coloquei O pai e a mãe Que eles tinham De ter esse tempo Semana toda Mas na verdade Não era a mãe Era mais o pai Que arrastava a mãe A mãe Né? Tia E ia E o meu pai Morreu muito cedo Morreu Eu tinha 18 anos Né? Tinha Minha irmã Tinha 9 E aí Com meus filhos Agora Você falando Como eu empurrava Meu marido Para pegar os filhos Olha O aplicativo Realmente Quem era mais assim A colhedora Era o pai E aí Não me achava Nesse papel Né? De acolhedora É o aplicativo O aplicativo Perfeito Né? O aplicativo Aí Perfeito Baixou Perfeito Né? Então Olha como você Estava sendo movida Pelo estado pai É Você estava sendo movida Pelo estado pai O estado parental Né? O meu ego Ele tem Essas três partes Mas Quando se tratava De família Filhos E sofrimento Era o aplicativo Do estado pai Que gerenciava Né? Era esse aplicativo Que estava Nesse Perfeito Perfeito Eu não vou Não vou abrir Para os demais Para a gente Conseguir Para a gente Finalizar Aqui esse estudo Tá? Nessa parte aí A gente vai ficar Nesse capítulo No segundo capítulo Durante mais Mais dois encontros Porque aí Na leitura do capítulo Vocês vão perceber Que ela vai falando Pai, adulto e criança Ao mesmo tempo Mas eu achei Mais didático A gente separar O estado pai Num encontro Separar o estado adulto Num encontro E separar o estado Criança Num encontro Tá? Eu achei que fica Mais didático E mais compreensível Para a gente Absorvendo E dá 15 dias Aquele conhecimento Já entrou Né? A gente já experimentou Algumas coisas Tá? Então trouxe aqui Uma parte Do livro Né? Onde a James E a John Reward Diz assim Contém o estado pai Né? Ele vai conter As atitudes E o comportamento Incorporados De fontes exteriores Primordialmente Pais Exteriormente É muitas vezes Revelado para os outros Como um comportamento Preconceituoso Crítico E educativo Interiormente Ele é sentido Pelo indivíduo Como velhas Mensagens parentais Que continuam A influenciar A criança interior Então é um modo De como a gente Deve se comportar E ser A gente deve ser Assim Isso é como a gente Sente Mas ele é visto Pelas pessoas Ao redor Como um estado Muitas vezes Preconceituoso Crítico De fazer uma crítica De analisar E criticar A realidade Não necessariamente Destrutiva Mas fazer uma crítica E também A capacidade educativa Tá? De colocar ordem De colocar regras De dizer Como é bom O que faz bem O que não faz bem Tá? Essa parte Está na página 32 do livro Do livro Físico E aí ela traz Um exemplo Um exemplo Da Sherry Com 22 meses De idade Ela ganhou um carrinho De boneca De Natal E aí 22 meses Dá dois aninhos Quase dois anos E ela então Tentou entrar Dentro do carrinho Dizendo Eu Neném Eu Neném E aí ela tentava Entrar dentro Do carrinho De boneca Que ela ganhou Mas o carrinho Era muito pequeno Então Ela tentou Pôr a boneca Que ela tinha Dentro do carrinho E a boneca Coube Deu certo A Sherry Enchou então Eu Mamãe Na hora que ela Coloca o bebê Dentro do carrinho Então ela Percebe Que agora Ela é a mãe Do bebê Que ela colocou No carrinho E começou A puxar o carrinho Mas logo Ela cansou Da brincadeira Agressivamente A Sherry Joga a boneca De lado E tenta De novo Entrar dentro Do carrinho De boneca Mais uma vez A Sherry Não consegue Entrar Frustrada Ela então Coloca de novo A boneca Dentro do carrinho Né Depois de tentar Aí umas Quatro vezes E Aparentemente Ela aceita Que agora Ela é grande Demais Pra entrar Dentro Daquele carrinho Ela aceita Então E escolhe Agir Com a boneca A partir do papel De mãe Tá E ela começa A cuidar Da boneca Ou ter um comportamento Com a boneca Exatamente Como a mãe dela Fazia com ela Tá Então Quando a gente fala Do desenvolvimento Desse estado Pai Em nós Ele é desenvolvido Desde a infância Tá Nós vamos Desenvolver Esse estado Pai Nós já temos Um estado Pai nosso Desde a nossa Infância A partir da observação De como Nossos pais São E a partir do momento Que a gente consegue Já olhar Pro espelho E se identificar Como a gente Mesmo A gente E separar Que a gente E a gente Os nossos pais São os nossos pais A gente já consegue Imitar A atitude Dos nossos pais Mesmo que Às vezes Eles vendo A atitude Que a gente teve Não seja muito Agradável Para eles Porque às vezes São atitudes Vergonhosas Que o próprio Estado Pai deles Critica Através De algumas Atualizações De aplicativos Novos Talvez Mais atuais Da sociedade Tendo aplicativos Velhos Os pais Ainda se envergonham Às vezes De algum comportamento Com aquela criança Então Quando a gente Fala De processo De desenvolvimento O Estado Pai está aí Desde a nossa infância E a gente Tem copiado A gente vai Criando Caminhos Neurais Através Do exercício Aprendizado Da cópia Da imitação Dos nossos pais Esse Estado Pai Eu deixei Aqui Algumas notícias Eu vou deixar Eu vou experimentar Só essa Como a gente Entrou 7h40 Eu vou ficar Mais 10 minutinhos Aqui com vocês Só pra gente Experimentar Um olhar Pai Agora nós vamos Estimular o Estado Pai Não o adulto E nem a criança O Estado Pai Vamos ler Essa notícia Através do Estado Pai E aí eu quero Já abra uma discussão A respeito Dessa matéria Não, vou colocar Essa aqui Alta nos preços Faz mãe Largar em mistura Para garantir O leite Das crianças Isso foi Só um recorte De um jornal Do Campo Grande News E aí Como entrar em contato A partir do Estado Pai Como você lê Essa matéria A partir do Estado Pai Não está um absurdo O preço do leite E das coisas No mercado Sim Com certeza Está um absurdo E como está O salário de vocês Está subindo Em proporcional Ao valor De tudo Que está subindo Não Ele quase que está Diminuindo Quase que está diminuído Se não está diminuído Deveriam as mães Largarem a mistura Para garantir O leite das crianças Não Ah, sim, sim, sim Não deveria Deveria ter os dois Na minha opinião Deveria ter os dois Certo Mas não tem Mas não tem O que é de valores O que é de valores Que vocês vão Organizando Dentro da cabeça De vocês O que é de valores De normas De moral De certo e errado Fica sendo maquinado Ao ler uma notícia Como essa Que a mãe Pensa em alimentar O filho Ao Se alimentar Isso Isso E esse é um valor Ok Ou é um valor Não ok Para você Para mim É um valor ok Isso Ok Isso é um pensamento De mãe Tá De estado Pai Da Débora Tá Olha Primeiro Meu filho Pequeno Se alimenta Depois Eu me alimento Isso é um valor Moral Isso é estar pensando Com o pensamento De estado Pai Mais alguém Tem algum Pensamento A respeito Leite de saquinho Leite de caixinha O que mais que vem Crise econômica Crise mundial Crise no Brasil William Oi Eu vi uma frase Hoje No No Histórios Dizendo que o supermercado Tá virando igreja Ah é? É Que as pessoas olham O preço e falam Meu Deus Misericórdia Ah é o fim Começa a rezar A orar Então Diz que estão mudando Os lugares da igreja O pessoal tá orando No mercado agora É assim A gente é de rir Mas é sério Misericórdia Eu gostei muito disso Bom Isso foi o estado Criança da Rosemey Fazendo graça Isso não foi O estado Pai É porque serve Para duas coisas Para essa questão De mãe Como para a questão Política Quando alguém Vem conversar Política Eu não quero conversar Falei assim Olha Vai para o mercado E lá você vai decidir O que você vai fazer Certo 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 Ok Veja Aqui a gente teve Dois exemplos Inclusive diferentes Quando a gente Analisar isso A partir de uma crítica A partir de um estado Crítico Olha sim Nós estamos passando Por uma crise A gente acabou De vir do COVID Tem um monte de coisas Acontecendo E tudo tá subindo A economia do Brasil Não tá legal E troca E troca ministro Troca ministro Troca ministro Claro Isso é um olhar Crítico Nosso Outro olhar Crítico Claro Mamãe deve sim Deixar de ter A mistura Para garantir O leite Para a criança É o mínimo Que ela pode fazer Mas não deveria De ser assim A Débora coloca Para mim Deveria de ter Os dois Ela deveria ter Condições De ter a mistura Para ela se alimentar E também Para o filho Tá Isso são os olhares Críticos E aí quando a Rosimeire Ela traz esse Esse meme Né Que os mercados Estão virando Igreja E traz essa piada É um Essa piada Ela não veio Do estado pai Tá Ela vem do estado Criança É um lado Arteiro Da Rosimeire Né É um lado Brincalhão Esse lado Já não é mais O estado pai Da personalidade É o estado criança Da Rosimeire Que entra Tá E a gente vai Ao longo Né Da leitura do livro E se aprimorando Se apropriando aí Dos conceitos Da análise transacional Ao longo da leitura Eu acredito Que vocês já vão Serem capazes De ficar observando Né Essa flutuação Entre os estados Do ego Que as pessoas têm E que nós mesmos temos Né Ao longo do nosso dia Tá É Vou finalizar por aqui Então O nosso O nosso encontro De hoje Obrigado Tá Pela participação De vocês Obrigado Por virem Que bom Que bom Sim Sim Que bom Não pude Não pude Estar com vocês No outro encontro Estava reformando Aqui Quebrando parede Fazendo isso e aquilo Então não deu certo Mas agora Deu certo Graças a Deus Já tá tudo pronto Estou feliz Estou feliz Até atendeu Na salinha nova Né Se ele Ainda com cheirinho De tinta Mas atendeu Que bom Estou feliz Obrigado Eu adorei ver vocês A Rosemary A Débora A Regina Feliz Silene Dani Todo mundo aqui Obrigada Tá Pela participação E bom descanso Para vocês Tchau Beijos Tchau Tchau Para a gravação